Vamos subindo ali pessoal, vamos ali em Salvador A poltrona é a 19 Poltrona 19 A reclamação da poltrona Está calor aqui dentro O carro tem 46 poltronas Tem um bebedouro aí Tem um bebedouro aí Tem um bebedouro aí O pessoal estava reclamando aqui que está muito quente aqui dentro, aí o motorista O pessoal ligou aí o ar, tem um descansa-pernas aí também Achei carregador, um carregador aqui E o carro está enchendo aí, tem bastante gente para viajar aí Duas e dois, vamos deixar no terminal rodoviário de feira de Santana Achei carregador Vamos lá Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Desse lado aqui, não tem muito o que mostrar não, a cidade é do lado esquerdo aqui. Tchau. 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 Vamos lá. Agora são 2h17, vamos chegando aqui acima do nosso filho. Vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Esse daqui foi para o meu primeiro bairro aqui em Salvador, Irajá. Passei a infância aí nesse bairro. Mas foi lá, bem lá para dentro desse bairro aqui. E aí 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 A garagem da Gontiju fica por aqui. Agora não sei se vai dar para ver. Não, é mais para frente aquela fila. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL